Pra falar de amor, eu te laio, pra falar de uma senhora, pra falar de uma senhora, de repente, na luta, E esperar até o fim, eu venho em mim, eu que sempre sou, mas não acredito, eu venho em mim, eu vi o tempo passar, E o tempo não chegar, uma outra vez, mas dessa vez, todo o encanto sumiu, o encanto surgiu, meu amor. Você é mais do que sei, é mais que vencer, é mais que esperar pra viver. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, viver. E agora, meu amor, tem hora, não. Não! 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 Eu tenho mais do que morr o que ser eu, O que sei, é mais que vencer É mais que esperar, vai perder O que sei, é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar, vai perder Sou feliz Agora, nada mais E agora, nada mais Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Amém